Beleza, mais um comboio, terceiro turno, agora o Eudes Marques está na área, está quase chegando. Vamos juntos, vamos juntos, desculpa a minha voz, é porque eu estou gripado pra caramba. Você é fraco, tem que tomar uma com limão, Leon. Como é que é, um? Você é fraco, tem que tomar uma com limão. A farmácia do Arvindo virou, até que não virou farmácia. Tem sopa? Tem sopa aí não? Ei não, deixa de zoar. Ah, perdi. Isso aí. Uma de menina aqui perto de mim, rapaz. Ah, quem mandou fazer um monte? Próxima televisão, pô. Faz cara esmalhador, vim. Você é o bichão mesmo, hein, Doni? É o bichão, é o bichão. Compra televisão, mano. Ah, por mim, tem televisão aqui, a gente... Sem televisão, imagina, tem duas televisão. Se for sem televisão, imagina. Não, 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 não. Tímido. Tá ruim de quê, meu? Não sabe nem do que eu tô falando aqui. Quem é que tá na frente aí? É o seu Marcos? Não, eu já tô pra trás. Eu tô atrás do Marcos. Chegando e constrando nele. Atrás de quem, ô Marcos? Hum, Vitor, não. Olha essa turma passar aqui. Bacana. Isso aí. Cadê o Edson, hein? Dá o chão. Jorge, Jorge Petralha. Isso aí. Vamos aí. Todo mundo aí. Fazendo aqui. Pega essa lava, vamos assistir pra lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Coloca na... Coloca no seu caminhão na frente, escrito lado do compiloto Matheus e lado do motorista eterno, tá? A gente tá tudo... Programa... É... Tudo personalizado aqui. Nós estamos fazendo aqui hoje um vídeo aqui em homenagem aqui a uma semana aí, de setembro dia aí do Matheus, nosso querido amigo que nos deixou aí. Matheus aí, que tá vindo. Isso aí. Vamos lá. Vamos embora, gente. Descureceu aqui. Olha o pessoal aí. 460 cavalos. 460 cavalos. 460, um em um atrás do volante. Burro. Ei, ei. Aqui é o Jegner que tá de volante. Calão, é com o Renault, é? Renaultzinho, é, Renault. E a pintura é a... Qual que é, seu Marcos? Seu que... De novo, lá no Cusá de... O Sade. O Sade. O Sade já tem. Mota de novo. Pintura Sade. 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 Branca em cima, a faixinha azul e embaixo o vermelhão. Vermelhão escuro. É, a do meio que você mexer não. Só a primeira da esquerda branco e a da direita... Que daqui a pouco vocês me falam. Deixa eu só... Azul. Deixa eu comprar aqui, Renault. Pode ser qualquer um dos dois? É o prêmio. Renault o prêmio. Cadê o prêmio? O prêmio, o grandão lá, né? O pequeno. O pequeno. Toco, todo mundo tá toco, porque a maioria tá toco. Não, eu rendo o prêmio e aquele daquele miudinho. Ah, beleza, eu vim aqui. É o Magno. O outro é o Magno, né? O Magno é, o grandão é Magno. Tá. Ah, beleza. Tô atrás dos caras aí, procurando a turma aí. E aí, Marcão. Mete e marcha mesmo. Pegar logo que a gente vai dormir. Falei, foi cedo. Hoje nem dormi, eu nem dormi. A curva tão traiçoeira, hein, gente. Tá mesmo, quase virei de ponta-cabeça aqui. Olha, a pizza de dez. Olha em pizza, hein. Sim, como é que é essa parte branca aqui, a principal? Qual é a cor? Em cima, branco. Sim. Embaixo, o meio. É branco mesmo, né? É. É branco mesmo. A do meio, a faixinha do meio, que cor? Azul. Azul. Azul meio escurinho. Azul. Azul escuro, né? Azul TCL. LKW. Azul meio LKW. E embaixo, vermelhão. Azul escurinho, né? Peraí, peraí. Baixo, vermelhão. Baixo é vermelhão. É, vermelhão escuro. E aí, Marcão. Vai embora direto? Como é que é a história aí? Pega o Face aberto aí, eu coloquei uma foto agora. Beijo, gente. Beijo, gente. Ei, Jorgeão. Olha eu aí, chegando, hein. Jorge metralha. Bora. Branca, azul e vermelha. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Isso aí, Jorgeão. Pode ir, pode ir. Tamo junto. Isso aí, é nóis. Eita, essas curvas tão violentas. Quem tá aí na frente? O Marcos. Não, o Jean. Aceloar, desbuxador. Ah, tem o Jean lá na frente, tá? É, o Jean tá lá. O firme e forte, né, Jean? Opa. Ô, Jean, não para não, Jean. Vai embora. Vai embora, vai embora. Tá vendo como é que eu sou, Jean? Não ultrapassa, tá vendo? Eu vou, hein. Vamos aí, vamos aí. Tô esperando você. Caraca, é isso. É o bichão mesmo, hein, Nú. É o bichão, mano. É o bichão, turma. Vindo aí, ó. Todo mundo aí. Deitando o cabelo aí. É isso aí. Vamos que vamos aí, gente. Vamos lá, Marcos. Os fratos tão machando aí, ó. O Petralha lá, entendeu? O Metralha? O Petralha. Cris. Olha a Cris também. Os lenôzinho tudo botando pra chorar aí. Nas curvas aí. Os pneus tudo com o cabelinho, vambora. Pneus só no cabelinho. O que é assim agora, é, Marcos? Oi? O que é, eu sem vergonha, entrando na curva, eu vou jogar no senhor de rito. E é, pra você ver. Você vê o tanto que eu já sofri aí, ficando atrás dele aí. Então, Marcos, pelo amor de Deus, você podia falar qualquer coisa, menos isso, entendeu? Pô, mas eu fiquei atrás, ué. Ué, 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 eu nem tô aqui, não, ué. É, cara. Eu tô sempre atrás, ué. Tá registrado, hein. É, ué, corre registrado. Eu tô sempre atrás. É porque eu sou muito bobo. Eu sou um menino bobo de interior. E o pessoal já vim passar pra trás. Vai, Corinthians. Bora. Tá com paisagens, hein? Ai, senhor. É solidário. Nossa, o cliente tá à espera. Vai ficar esperando. Eu tô indo pra Varsóvia. Eu tô fugindo com a carga, mano. É, mano. Tão levando, nós tão levando o lucro. Tão levando. Esse país aqui tá uma tranquila mesmo. Nós estamos entrando em baile. Vambora. A gente tá demorando em paz a carregar esse jogo, caramba. Pega a manivela, pô. Eita. Mas como é que tá gastando esse meu tanque aqui, tá pequeno, viu? Esse, esse meu caminhão. Ué, o meu até agora, mal saiu do lugar. Tá cheio ainda. O tanque é grande, pô. Poxa, eu já te vejo o negócio de combustível. Ah, pô, mamãe. Caramba, tá gastando demais esse meu caminhão aqui. Tá parecendo o meu fuscão, viu? Vai lá na frente, vai entrar à esquerda ou à direita, pessoal? É, lá na frente eu tô vendo que é à esquerda, né? Mas o balão, né? É. Passa direto e vira à esquerda. Rapaz, eu tô numa sorte do caramba. A outra que tá pegando essa entrega, vai passar perto do destino de onde quer pra entregar. E eu vou entregar essa de novo. Bacana de noite também, né? Bacana demais. Ô, Cris, por baixo, Cris. Por baixo, Cris. Por baixo, Cris. Por baixo, Cris. Beleza. Quase, hein? Já bem que eu tava aqui. Beleza, bora. Isso aí. Perdi a porta. Show. Curminha meio maluca. Reparou que não tem ninguém hoje aqui, né, rapaz? Tanto vez em quando passa um aí. O pessoal tá tudo dormindo na Europa. É, mas esse aqui tava vazio mesmo. Tava cheiro a Europa 2. É, tem que ir no vazio, meu irmão. Aí a direita embaixo aí. Aonde? 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 Aonde nós estamos indo? eu to ultimo aqui aonde que vocês estão estamos indo perto de berlin aonde? berlin 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 alemanha berlin 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 oh gente esse é da terra era em berlin vamos para berlin vamos para berlin vamos para berlin pegaram a diabo direto para berlin ai ai meu Deus aqui é tu jo ta chegando jo? eu estou na frente ai conseguiu entrar? ai o gerro aqui na frente os dois ai na frente é os dois estão lá na frente viu casal não falo não falo não está registrado ai está gravado ai está gravado ai está gravado ai é de menor ai é a criança do pedaço é a criança do pedaço aqui porque o resto é tudo velho eu estou achando que vocês foram pro lado errado eu sou o bis amor estou achando que vocês foram pro lado errado viu não não está todo mundo aqui não o jama e o jorge foi pro lado errado para que lado eles foram foram direto? vocês entraram ai a direita e eu retornei gente é GPS foi nós estamos na frente aqui ó tá bom estou vendo as brilhinhas estou vendo as brilhinhas passarem no amarelo ali isso ai estamos chegando aqui em verlin em verlin quase uma ovelha é beeele 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 vocês estão por exemplo cabrito gente que isso? beeele 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 essa dai ninguém vai de avião vai todo mundo a pé mesmo esse vai ficar como comboio de beeele 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 com comboio de beeele é fuu os cara aqui é malhato não você não sabe mas é que você entrou eu entrou na turma da joeira aqui ninguém perdoa não viu é também aqui ó o cara aqui é cada mergulho é um flash e o joijão o joijão não conseguiu voltar hein que pena deve ta puto dentro das calças né deve ta mesmo ele perdeu o remo é isso que ta perdeu o remo não volta mais é o marco falta quantos km pra você chegar no final 370 ah então vou entregar a minha outra aqui e já vou subir de vocês de novo é fi direto mano o joijão que você ta arrumando essas carras que você entrega toda hora isso é bala de dinheiro só pode eita ué ué se ta dando certo o destino você acha que eu não vou entregar? é um fominha mesmo viu o cara é um o cara é um escorpião no bolso viu esse é um fominha mesmo até que é mais legal ele quer ganhar lá o prêmio lá viu pelo amor de deus irmão pô falando nisso eu quero aquele busão hein ah é isso ó que loucão hein essa ponte aqui daora hein bacana com boião aí tudo no terceiro turno aí isso aí todo mundo caça carga ali cá tá renosando olha o gênio o gênio vem igual doida de onde você vai torar? meu fone pode vir Cris não tenha medo não tenha medo que aqui é direto ó tô entrando aqui em rosto você já passou no pedágio? ó pedágio sem 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 cancela? não agora que nós estamos chegando no pedágio com cancela oxi ali deve ser aduando ali deve ser aduando agora que nós estamos chegando no pedágio não então nós estamos em rosto de errada mesmo viu tô falando pra vocês tô falando pra vocês não marcou no GPS não marcou no GPS né o Tabe que só tá o Carlão, a Cris e eu é então você não marcaram no GPS e vai se sobe amor? é não vou marcar agora meu amigo esse eterno se perderam Berling e agora? como é o Berling? quem mandou vocês irem de burro? eu sinto que a brita aí ó eu sinto que 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 vocês são de burro só faltou o Jorge pra ir pra Bela e o Jorge e o Jorge e o Jorge agora já vai ó tô aqui ó a roça roça que tá roça que tá o Jean o Jean já subiu desapareceu o Jean não tá com o GPS também porque não tá com o GPS e cai na frente eita é por isso que eu falo né é por isso que eu falo não compra é 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 eita é é é é g e eu fiquei sem entender meu irmão será que existe essa cidade mesmo? e também pensei que era Bergen tem Bergen aí acho que é lá pro lado na é lá pra cima Faltando quantos caímos aí, seu Marcos? Faltando 292 Vocês terminam o comboio e eu tô aqui ainda travado Tá travado, hein? Que isso? Você tá onde, meu c... Meu Deus, não chegou ainda, hein? Não, eu cheguei não, o jogo aqui não tá querendo me ajudar Quem tá me acompanhando? É você, Cris? É eu que tô aqui e a Cris tá mais pra trás, não tá não, Cris? Eu tô aparecendo agora Olha um pouco nesse posto aí, seu Marcos, aí do lado aí Eu já tô vendo vocês, pode seguir, se depender de mim, tá de boa Pra gente ver onde que tá a turma aí, antes que foi parar a turma Fala Marcos, como é que é o nome do lugar aí, onde cê vai? Varsóvia Varsóvia O lado de Lodz, um pouquinho a frente de Lodz, na Polônia Opa, terminando mais um comboio aqui, pessoal Parte 4, valeu, logo mais nós voltaremos aí com a turma toda Reagrupando Abraço a todos Tá gravando isso tudo? É do grupo É do grupo Todo mundo aí, bozinaço aí Abraço pro Matheus, onde está que ele esteja Faço Guerreiro amigo, fique com Deus Fui Beleza, mais um aqui Hein, ô Marco Bozinã, Lodz E Lublin, é Lodz? Isso, depois de Lodz É Lublin? Não, a direita é de Lodz A sua direita, a primeira cidade que tem é Varsóvia, tá escrito assim Ah, tá, tá, já achei Varsóvia, varsóvia Entendeu? Tá bom, tá com a vista chorando